Olá, vai ser lançado hoje em Brasília o Observatório Brasileiro da Economia Criativa que irá produzir, reunir e divulgar pesquisas sobre as atividades que tem como os principais recursos produtivos à criatividade. Vamos voltar ao vivo à Escola Nacional de Administração Pública em Brasília. A repórter Daniela Almeida tem outras informações. Daniela. Malu, o Observatório Brasileiro vai estimular estudos sobre o impacto da economia criativa na sociedade e na cultura. Quem vai explicar um pouco mais sobre como vai funcionar essa rede é a ministra da Cultura, Ana de Holanda. Ministra, explica pra gente primeiro o que é de fato essa economia criativa, quem são os seus agentes. Seguinte, economia criativa vem sendo pensada já há mais de 10 anos, começou na Inglaterra, na Austrália, alguns países começaram a discutir essa economia criativa que de fato sempre existiu. a área criativa, o cinema, por exemplo, os Estados Unidos é uma das maiores indústrias, tem um peso, um PIB enorme, música também. E a gente sentiu, foi vendo, quer dizer, todo mundo está vendo essa necessidade de mesurar o peso da cultura, da arte, da cultura dentro da economia brasileira, por um lado. Por outro lado, a gente sabe que o mundo da cultura é muito informal, tem uma desorganização, uma espontaneidade muito grande e isso acaba ajudando a se desorganizar, a não fluir como deveria fluir, quer dizer, da criação, a produção, a distribuição, difusão, até chegar no consumidor. Então, alguma coisa chega, outras coisas não chegam. Então, a gente começou a levantar esse trabalho, logo que eu o assumi, eu convidei a Cláudia Leitão, que é uma grande especialista no assunto, ela já foi até secretária de cultura no Ceará, a gente esteve estudando fora sobre esse assunto, para assumir a Secretaria da Economia Criativa, que, aliás, está nascendo mesmo oficialmente hoje, porque foi publicada no Diário Oficial a Nova Estrutura, com a Secretaria da Economia Criativa. E estamos, então, agora trabalhando as parcerias, estamos há seis meses, mais de seis meses, discutindo, há 18 meses, discutindo na Casa Civil com 10 ministérios, com outros institutos. E aqui, hoje, com o Observatório, a gente está criando também novas parcerias com as universidades, com institutos, com institutos de pesquisa, para levantamento de informações. Essas informações locais, onde a gente possa conhecer a produção cultural, como é que ela está funcionando, como está andando. E esse trabalho dos observatórios vai também se casar com outros, como os criativos de birôs, que estão sendo criados também em cada estado, para onde o pessoal vai, para se informar, para se organizar. E com todo o trabalho que nós estamos fazendo, enfim, é imenso, com ministérios na área de exoneração fiscal, na área trabalhista, porque o que a gente pretende é isso, ter um mapeamento do Brasil, um mapeamento da produção, da criação, dos agentes, dos empreendedores, para que possa realmente se conhecer esse Brasil. Quer dizer, o Brasil se conhecer, conhecer a sua cultura, não é só conhecer uma ou outra produção que tem mais facilidade de chegar em todos os lugares, mas a diversidade cultural brasileira. Você fala muito da diversidade, mas assim a gente pretende difundir mais a nossa criação, que é o grande... Agora, mapeada a economia criativa, isso vai contribuir para formular políticas públicas para esse segmento? Exatamente, porque teria que ter um pouco mais de informações, o que a gente sabe é tudo muito empírico, muitas informações meio parciais em relação a uma área ou a outra área. A gente tem que ter esse mapeamento, saber realmente qual é a diferença, o que existe, o que tem que ser mais incentivado, o que está, a produção que de repente existe, nós vamos mapear, por exemplo, as bacias criativas, as cidades criativas, os bairros criativos, que tem diferença de uma região para a outra, tem essas características e vamos dizer, vamos fomentar esse tipo de trabalho para que ele se organize, quer dizer, cooperativas, as formas de trabalho para que isso seja realmente reconhecido e poder se trabalhar de uma forma mais organizada com esses setores todos. Ministra, hoje o Observatório Brasileiro vai ser lançado e tem a previsão de 14 observatórios nesta rede. A previsão até 2014 é expandir isso para todos os estados? Realmente tem que ser, tem que pensar no Brasil inteiro. Então, claro, o projeto nosso é para 4, 5 anos até estar implementado. Não dá para se pensar de imediatamente já acolher esses resultados, mas nós já vamos ter bons resultados até o fim desse ano. Muito obrigada pela entrevista, ministra. Mais informações sobre a economia criativa e essa secretaria que está sendo criada hoje, já publicada no Diário Oficial, estão disponíveis no site do Ministério da Cultura, www.cultura.gov.br. Malu. Obrigada, Daniela. E logo mais a NBR transmite ao vivo o lançamento do Observatório Brasileiro da Economia Criativa. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.